E aí porcada beleza, o Aide Rádio Porco chegando na área, é isso aí. E cara, um vídeo emocionante aí do Fernando Praz se despedindo, o último jogo dele como goleiro profissional, como jogador profissional, mesmo estando no Ceará, cara, tem toda a identificação aí com a torcida do Palmeiras, então resolvi postar esse vídeo aí, mostrando todo o carinho que ele tem, toda a dedicação que ele teve com o Palmeiras, então vamos acompanhar o vídeo aí do Fernando Praz se despedindo dessa carreira maravilhosa, e quantos títulos nos deu, né Fernando Praz, então um grande abraço e boa sorte aí para o nosso eterno campeão de 2015, valeu, tamo junto, acompanha o vídeo aí. Parabéns, eu com 43 anos, com 24 anos de profissional, eu sempre fui um cara que nunca fui o melhor, passei longe de ser o melhor, mas fiz 960 jogos da minha carreira, porque eu sempre me dediquei, me entreguei, e eu saio achando que eu podia ter feito mais, então a melhor coisa que tem é você sair com o dever cumprido, com a consciência tranquila, eu saio com a consciência tranquila, mas acho que podia ter dado mais, então que sirva de exemplo para vocês, não olhem para trás e se arrependam de nada, façam do presente um futuro maravilhoso para vocês e para a família de vocês, valeu gente, bom sorte.